Música Alô torcedores Alvinegro, eu sou o Marcio Tele, natural de Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, tenho 27 anos, sou centroavante, estava no Santa Rita, disputando a hexagonal do Alagoano, agora visto a camisa do Asa, vim para somar junto com o grupo para fazer os gols que o Asa precisa para subir para a Série B, e pode esperar de mim um jogador aguerrido, que não desiste das jogadas, brigador dentro da área, sabe fazer gol, meu ponto forte é o cabeceio, também bato bem com a direita, e estou sempre dentro da área ali esperando a oportunidade para fazer o gol para ajudar o time. Música 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 Música